Esse é o DJ FB Donato, o maestro da putarinha, o DJ da putarinha, escuta essa aí, vai! FB Donato, o rei da putaria, é o Vegasópolis no toque do Mandela o envolvente Quer ganhar um dinheirinho? O mulher faz o seguinte, quer roupinha nova? O mulher faz o seguinte Da xota da cozinha que o FB faz o pix, da xota da cozinha que o Donato faz o pix, da xota da cozinha que o Marcelinho faz o pix Quer ganhar um dinheirinho? O mulher faz o seguinte, quer roupinha nova? O mulher faz o seguinte, da xota da cozinha que o FB faz o pix, da xota da cozinha que o Donato faz o pix Quer ganhar um dinheirinho? O mulher faz o seguinte, quer roupinha nova? O mulher faz o seguinte, da xota da cozinha que o FB faz o pix, da xota da cozinha que o Donato faz o pix Esse é o DJ FB Donato, o maestro da putarinha, o DJ da putarinha, escuta essa aí, vai! FB Donato, o rei da putaria Quer ganhar um dinheirinho? O mulher faz o seguinte, quer roupinha nova? O mulher faz o seguinte, da xota da cozinha que o Donato faz o pix, da xota da cozinha que o Marcelinho faz o pix, da xota da cozinha que o Marcelinho faz o pix Da xota, 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 xota da cozinha O que o Donato faz o pix? Quer ganhar um dinheirinho? Ô mulher faz o seguinte Quer roupinha nova? Ô mulher faz o seguinte Da xota, da cozinha Que o FB faz o pix? Da xota, da cozinha O que o Donato faz o pix?